Fui numa festa na casa do Carlinhos E a putaria acontecia beça Era xereca no pau E pão na xereca Era xereca no pau E pão na xereca Sem caô DJ Carlinhos e a Ronelli Eu acho que ela gostou Pois esse ó DJ Carlinhos, ele é meio vagabundo Esse ó DJ Carlinhos, ele é meio vagabundo Mulher ele desvenda seus mistérios Que boca macia quando mama Pode lamber, chupa Pode morder, mas vê se não me arranha Usa a boca, ei Novinha, usa a boca, ei Usa a boca, ei Novinha, usa a boca, ei Com a língua ela me leva até o céu Mas que novinha cruel Mas que novinha cruel Mas com a língua ela me leva até o céu Mas que novinha cruel Eu, 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 eu E ae menina Me diz o que é que é que é Do Carlinhos da SR Te puta devagar E ae menina Me diz o que é que é que é Do Carlinhos da SR Te puta devagar E ae menina Me diz o que é que é Do Carlinhos da SR Te puta devagar E ae menina E ae menina Me diz o que é que é Do Carlinhos da SR Te puta devagar Carlinhos Sem maldade Você tá pior que a epidemia do E-Bone Mas que você vai virar problema mundial Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL